A Lagoas é a minha história. Meu pai nasceu em Mata Grande, lá no sertão. Minha mãe em Capela. Já eu sou de Maceió, mas grande parte da minha infância se passou no Pilar. Sou casada com Renato Rezende, médico-oncologista, e construímos juntos uma linda família. Temos dois filhos, Renato Filho e Rafaela, e três netos, Renato, Sofia e Alice. Desde pequena, ando por todo o estado, aprendendo a conhecer e amar cada canto deste estado incrível, conhecendo as pessoas e suas realidades. Foi daí que veio uma vontade genuína de entender as pessoas, celebrar suas conquistas e sentir as suas dores. Por conta disso, sempre tive como norte a missão de ajudar as pessoas, sobretudo as mais vulneráveis. E a política acabou se mostrando como um caminho a ser seguido. Mas antes disso, me formei em economia e em direito. Passei a me dedicar ao voluntariado, presidindo a Rede Feminina de Combate ao Câncer. Conquistamos muitos avanços no combate ao câncer nessa época, e me orgulho muito disso. Depois, fui secretária adjunta da Secretaria de Estado da Assistência Social de Alagoas e secretária Municipal de Saúde do município de Pilar. Ali, eu já sabia que poderia e precisava contribuir ainda mais com a vida das pessoas. Decidi colocar meu nome à disposição dos meus conterrâneos. Nas eleições de 2018, recebi um voto de confiança e retribuí trabalhando incansavelmente ao longo desses quatro anos. Defendi bandeiras que sempre fizeram parte da minha vida. Saúde pública de qualidade, combate ao câncer, proteção à mulher, educação e geração de oportunidades iguais para todos. Mas também me aprofundei em assuntos muito importantes para o desenvolvimento do nosso Estado, como incentivo à agricultura familiar, meio ambiente e promoção de ações sustentáveis, fortalecimento da cultura e apoio ao turismo, infraestrutura e segurança pública. Sei que, apesar dos avanços recentes em muitas áreas, ainda é preciso trabalhar bastante para garantir o que falta para muitos. Além disso, é preciso que esses avanços sejam de todos, do sertão ao litoral. É nisso que acredito. É assim que eu quero continuar escrevendo a minha história na história de Alagoas. Vamos juntos? Tchau. 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 Tchau.